Pilar, essa semana tivemos uma notícia muito ruim para a Guarda Civil Metropolitana, para os guardas civis envolvidos nessa situação, que foi uma reportagem de um jornal, da Bandeirantes, fazendo uma denúncia, uma denúncia grave, contra policiais da Guarda Civil Metropolitana, lotada na Espetoria de Operações Especiais, o IOP. O que me chamou a atenção nessa reportagem? Obviamente, Vilar, se a pessoa é responsável pelo ato, ela tem que ser devidamente responsabilizada, com processo administrativo de ampla defesa e contraditório, tudo isso aí. Só que está sendo feito um linchamento público prévio, está mais ou menos parecido com a Inquisição, na Idade Média. Uma denúncia, pronto, o cara já é culpado, é bruxa, já joga na fogueira e queima. Não é bem isso? Com certeza. O que está sendo feito com os policiais da Guarda Civil Metropolitana, especificamente esses envolvidos, apareceu a imagem diversas vezes de um dos investigados, uma coisa muito deprimente, que a imprensa não teve nenhum cuidado, nenhuma cautela de respeitar a condição, a privacidade, o direito humano desses trabalhadores do IOP. E, para ajudar mais ainda, Vilar, me aparece um pseudo especialista em segurança, um tal de coronel, não vou dar ibope para ele, mas um tal de um coronel aposentado, que creio que nunca trabalhou na rua, deve ter sido um coronel de gabinete, que se diz especialista em segurança pública. Só é especialista em segurança pública, atrás de um ar-condicionado. O senhor não sabe o que é trabalhar na rua no tempo que o senhor ficou encostado na polícia militar. O senhor não trabalhou na polícia militar, o senhor ficou encostado. Então, esse coronel fez os comentários, falando que a Guarda Civil Metropolitana é uma milícia, nos mesmos padrões do Rio de Janeiro. Ele não conhece muito a realidade do que é o Rio de Janeiro e nem o que é a segurança pública, não é, Vilar? É verdade, é verdade. Inclusive, esse cidadão aí, quando foi secretário nacional de segurança pública, eles destinaram, do Fundo Nacional de Segurança Pública para as guardas, naquela época, 800 mil reais. 800 mil reais não compra nem bebedor para a Guarda de São Paulo, nem bebedor para a Guarda de São Paulo. Na próxima legislatura, na seguinte, a cidade de São Paulo recebeu 19 milhões de reais, só a cidade de São Paulo. Então, a gente, assim, é mais um dos motivos pelos quais nós falamos aqui no programa que nós não queremos coronel na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, porque é exatamente isso aí, né? Porque nós vamos tocar nesse assunto aqui com mais contundência, né? Nós tivemos um caso aí de um policial militar que perdeu a sua vida lá no alojamento, lá do batalhão dele, lá na companhia onde ele estava lá. Então, quem ceifou a vida desse policial foi um capitão e um outro policial que estava junto com ele. Assim, o fato de uma pessoa perder a vida já é lamentável. Sim, é uma tragédia. Uma tragédia. As condições, então, são mais complicadas, né? E aí, a gente acompanha também em redes sociais, dando conta de que esse sargento teria feito grandes apreensões de máquina caça-níqueis. Mas, viu, você que gosta de falar que guarda é milícia, o sargento que foi morto dentro da companhia, né? Ele tinha feito apreensões de caça-níqueis, né? Lembra alguma coisa de milícia ou não? Claro. Né? Então, aí assim, aí milícia com a letra certa no início, né? Porque a nossa começa com G, tá? Então, o que acontece? É muito fácil, né? Como ele tem lá um titulozinho, foi isso, foi aquilo, foi aquilo, chegar na televisão e achincalhar toda uma instituição, toda uma instituição, por um fato que nem sequer foi investigado ainda. Sim. Ele tá no processo de investigação. É óbvio, como você bem colocou aqui, se porventura esses policiais cometeram irregularidades ou crime... Final do processo, você fala isso. É óbvio. Qualquer um vai pagar, né? Isso é pra qualquer pessoa. Não é porque é guarda civil, deixa de ser guarda civil. Mas o que não pode acontecer, é como você bem colocou, esse linchamento prévio. Sim. Eu fico, assim, um pouco entristecido. É indignado, né? É indignado, porque tinha que ter uma fala um pouco menos ácida da nossa secretaria. Sim. Nossa secretaria de carreira. Estava aqui na Guarda Civil Metropolitana, quando um guarda civil foi achincalhado, porque numa foto de jornal parecia que ele estava entregando cola pra um menino aqui no Vale do Angabaú. e depois ficou sabendo pela sequência de imagens, foi exatamente o contrário. Ele retirava o tubo de cola daquela criança que estava ali. A criança estava se drogando ali com a cola e ele retirou o tubo de cola. Mas o clamor daquela notícia, pra vender o jornal na época, o papel propriamente dito, é de que o guarda estaria fornecendo droga pra criança no centro de São Paulo. Então, ou seja, quem aqui já viveu um pouquinho, já tem anos de experiência no policiamento, sabe que você não pode ficar comprando 100% aquilo que aparece em telejornal. Aí você pode olhar também o caso da escola de base, a vida das pessoas. Acabou com a vida de diversas pessoas. Então, assim, e aí, assim, das pessoas políticas, tudo bem, política é político, né? Fala hoje, troca amanhã, tal, né? Agora, secretária de carreira, né? Eu acho que poderia ter feito uma fala mais, como eu vou dizer assim, mais... Ponderada, pelo menos, ao mínimo ponderada, né? Não entrar na... Como o pessoal usa muito aí na vibe, né? Exatamente. Da imprensa. A nossa secretária, a nossa secretaria, ela pecou, pecou muito nisso aí. Até porque ficou mais de 30 anos aqui, né? Tem que sentir um pouco na pele. Então, eu tenho 31 anos de guarda, ouvi lá, mais de 25 anos. Falhas, qualquer um pode cometer. Sim. Qualquer um pode cometer. Todos são sujeitos. Mas essa falha só é penalizada depois de um processo judicial, depois de um processo administrativo, e não pela imprensa. Vilar, a imagem do colega lá que fala no áudio, eu já vi em diversas... Você quer ver onde eu vi a imagem dele? Eu estava no metrô, eu fui até o Poupa Tempo de Itaquera, eu estava... Deu um problema lá na linha laranja, né? Na linha 3, aí eu troquei e fui pegar o trem da CPTM. E quando eu estava subindo a escada, tinha uma pessoa olhando a foto dele e estava no celular da pessoa. Ou seja, nós vivemos num país onde policiais são mortos simplesmente porque usam uniforme. Simplesmente porque pertence a uma instituição. Ou seja, eu acredito que esse ato por si só, esse excesso de exposição... Essa execração pública. Pode colocar a vida desses policiais em risco, né? Com certeza. E familiares também, né? Exatamente. Execração pública, isso daí. A imprensa não tomou nenhum cuidado. A nossa secretaria pecou. A única coisa que a gente pode citar ali, com relação à administração pública, foi parte da fala do prefeito. Que não se pode generalizar. Se caso realmente houve esse desvio de conduta, é condenar toda uma instituição. Exato. Mas mesmo assim, não podemos pegar sete, seis, sei lá quantos envolvidos estão nessa... Denúncia, né? Denúncia, né? Que é uma denúncia. Não tem condenação. De novo, não há condenação de ninguém. Então você não pode colocar na imprensa, em âmbito nacional, a foto de alguém que por ventura pode ser inocente. Como é que você recupera essa condição anterior? Sim. Depois que foi pra internet, Vilar, é difícil você fazer uma notinha de desculpa, de repúdio. Não tem como corrigir. O estrago já tá feito, né? O estrago tá feito na vida da pessoa. Exato. Exato. Exato.